Nós estamos na décima edição do Circuito SESC de Artes e sempre com a proposta de democratização da cultura, de levar as ações culturais do SESC para cidades onde não temos unidades do SESC. Então, assim, esse oportunizar as pessoas deixa uma marca. A gente sabe que tem a nossa equipe que chega às 7 da manhã e sai meia-noite para isso tudo acontecer, para receber os artistas, para receber todo esse público. Eu acho que todo mundo está saindo desse Circuito, com essas seis cidades do lado de Ribeira, com o sentimento de missão cumprida. E eu acho que tem um gostinho de quero mais. O público tem sempre recebido muito bem, tem ficado sempre muito emocionado no final das apresentações e eu acho que está indo para lugares que tem poucos aparelhos culturais. Então, você quase está levando uma novidade para o público. A gente vê que o público fica muito movido e isso é muito legal. O bololofo é um ateliê artístico e a gente trabalha com os desenhos das crianças. A gente faz as referências, né, para elas entenderem como é o formato, mas o que sai da cabeça delas é muito além do que a gente pensou. A questão de estar na rua, de estar na praça, de estar para todos, trazer a arte mais próxima das pessoas, por que não transformar a vida delas de alguma forma, né? Nem que seja por um momento de lazer, mas também como uma ferramenta de ver o mundo de outras maneiras, de outras óticas, de outros pontos de vista. A gente gosta muito desse aspecto de você levar a arte aonde a arte não chegaria e onde as pessoas não têm acesso, né? Então, para nós isso é muito especial. Então, estar aqui e ver essa festa, né, cada praça é uma festa, poder fazer parte disso é extremamente prazeroso, muito especial e emocionante, né? Eu acho que até para a saúde também é importante. lazer, cultura, conhecimento, diversão, tudo isso está acontecendo aqui hoje. Ah, eu estou achando divertido e trazendo cultura, né, para a população da cidade, que é uma cidade pequena, onde todos praticamente se conhecem, mas agora está introduzindo aí uma novidade, né? Até filmei e mandei para minha filha, olha, você perdeu um espetáculo lindo, maravilhoso, né? Dá até vontade de sair daqui e entrar na aula de dança ali para incorporar aquilo ali. Porque não é o espaço físico que determina o lugar da arte, é a vontade de quem faz e de quem quer receber. Então, a gente está num ginásio, que é um lugar de esporte, e de repente nós estamos fazendo dança, está tendo música, está tendo cinema. Então, assim, é uma importância estratosférica. A gente olha na cara das pessoas, no rosto das crianças, é mágico. Então, assim, não é um ambiente fechado que determina, e o SESP quebrou isso. E para nós é maravilhoso. Olha, eu não sou muito de sair de casa, sabe? Mas hoje eu estou, assim, muito feliz, com tudo que eu vi, sabe? Muito feliz. Olha, eu achei isso aí, sabe? E eu diria para a pessoa que não pode perder uma coisa dessa, né? Porque aí todo mundo fica mais agitado, aí também não fica um sonho no celular, e tem uma nova modificação para o mundo. A importância é levar, é levar, trazer cultura, outras possibilidades de cultura, né? A diversidade, né? Isso aqui é um espetáculo que permite mais interação, permite principalmente as crianças perceberem que tem outro tipo de arte, outras formas de manifestação artística, né? Que passa pela dança, que passa pela música, que passa pelo boneco, que passa por um monte de coisa. E isso é muito inspirador, né? Então, quando a gente vê um público, assim, olhando com você que satisfação, principalmente as crianças, que falam, opa, que bacana, né? Que ótimo. Então, isso para nós é assim, a recompensa é a cada participação, o rosto de cada criança, a felicidade das famílias e o resultado das oficinas. Então, quanto mais a gente puder ir levando, acho que é mais possibilidade de oportunizar isso para essas pessoas. O SESC agradece a presença de todos e tenham uma ótima noite.